Música 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 Guivaram o Spidesight também ali, não rotacionaram nada, né? O Auschwitz é boa, mas o Silence consegue se livrar! E aí, já quebra o Winguinho e quebra mais dois, hein? Três kills pro Silence aí, contando com o Winguinho, e vem mais uma! Olha aí, Silence! Tem que correr! Especialmente na Olimpia, sim! Aparece o Sebe, a doble! Dante de volta, um para o 2. Meu Deus, a força e o suspenso, 40 segundos. Vamos ver se vai para frente e o atenta e se coloca, acho que ainda não nos espera, está aproximando, escuta o DASHING, ele não sabe. Vai para frente, Dante Deus! De toda em bola, Dante Deus em Argentina! Ele vai começar e tenta de tomar o lutar. Vai ser um Prodo que vai para primeiro. Sebeu está dentro da O Smig, mas o Luque Chão sabe tudo bem. 3 vs 3 now, Urunga trying to push up Out from Upper Seize ahead of Sim He gets so much damage Ruud wants to make his way up through that smoke He has the timing, but Sim is waiting 4 kills for Sim in the round Evil Kick steps up to the side And Sim gets the ace to take TSM to overtime Still trying to get organized Look, who's checking generator? Luke is popping off Koala Nuve at least spits back But M80, these rounds are still ramping up If anything, the gatecrash is gone But he still has an opportunity to just move in to pick up the spike And he'll do so with the dimensional drift They're gonna hear the TP come out And look at them already looking towards middle They're just gonna weigh down, try to game battle them 4 kills for the ace Teleport left behind Still 45 HP And the biggest jabate The rotate's still there And Evil Kick still has full util Anything but a new Ben, the ace For Koala Nuve All by himself You know, the intuition The world experience It's going to bring you to know There's people in the area So he's going to play in the second For the third and fourth Oh, Naxxen Is it going to be ace? What a bad thing to do, eh? No, amigo, don't wait for Naxxen Give it one Let's go! Goal! 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 Não, perdeu o intercâmbio, mas o Price estava muito atento. 4 para 4. Que voo. Não se plantou nas mães. Ganso com a triple. Vamos! Sobe o Diablo por viejo. Vamos, caralho! Vamos! Aperso, outra vez! Acelerado o DM-80, acho que ele não estava contando por isso. Xander, acaba caindo. Spikezinho está cego. Levou dois, vem Filerogos. E o Spikezinho está em! Vamos ver se ele vai mudar de ideia. Vai aparecer jogador na tela dele. Sato, sensacional. Sato, mais uma. É isso. Duas kills para começar bem. E agora, vai buscar o terceiro. É o Sato. Gigante Sato! Esse para resolver sozinho. Xander está deixado no outro lado da mapa. No Spike. 13 segundos left. 10 segundos left. Only conseguimos encontrar os kills em tempo. Xander gets one of the best off shot. Wait! Xander, é possível! Gets the plant. 1v1 against Rude. For the lead and map point. Once again, Xander at 14 HP. He clutches! Are you serious? ท Ei aceite. Bananasological damage. Eso. A CIDADE NO BRASIL